Agora eu vou fazer um vídeo sobre a história da Itália. Esse daqui é o nosso mapa que retrata a Itália. A Itália, depois do Acordo de Viena, depois das guerras napoleônicas, foi dividida em vários países. Esse daqui é um pedaço austríaco, esses dois aqui é um país, aqui era o reino de Nápoles, aqui era um país, aqui e aqui. Então, a Itália, para ela se unir, tinha três ideias, monarquia, república e fascismo, mas não foi adotado o fascismo anos mais tarde com o Mussolini. Então, a guerra italiana começou. Pá, 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 pá. Aqui, se uniram esses estados juntamente com esses dois contra a Áustria, que tinha um domínio aqui na região, depois das guerras austras-prussianas, que envolvia a Áustria e a Alemanha. A Itália ganha, ou naquela época, esses estados aqui. Aí, eles decidem fazer o tratado. E o tratado servia como fonte que transformava aquelas regiões em pedaços da França. Naquele momento, era francês. Mas não ficou com a França. Fez um pequeno ajuste. Essa parte aqui, pegou esse território austríaco. E esse daqui, pegou esse território aqui austríaco. Com tudo isso, o mapa da Itália estava diferente. Mas ia mudar muita coisa. Com esses dois impérios, querendo... É... Não eram impérios, mas você entendeu. Querendo unir a Itália, se juntam. Logo de cara. Pá! Nananananã. E com essa unificação, acontecem mais guerras. É claro. Por essa região aqui, aonde dominava Roma. Uma... Itália. Dividida. Começa a guerra. Pá! 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 E pronto. Essa região é italiana. Dominaram um grande pedaço daqui. E os austríacos entraram na guerra. Mas... É... Esse ferrado. Pá! 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 Tô fazendo o som da guerra, hein? Pá! 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 É... Boa piada. Agora, Os austríacos só tinham um pequeno território no norte da Itália. E aqui ainda continua porque não queria se unir com a porcaria da Itália, os desgraçados. Então, Nápoles, que era esse reino de Nápoles, não tinha, não havia problema em se unir com a Itália. E eles se unem. Agora, vai ter um pequeno corte. Eu tenho que fazer aqui os ajustes, erros técnicos. Com Nápoles sendo anexada pela poderosa Itália. Não, porque não era Itália, mas agora, finalmente, a Itália é um país. Sem essa parte. Com o começo da guerra franco-borciana que ajudou os italianos, essa pequena região não tinha mais ajuda francesa. Então, a Itália virou coisa fácil. Essa pequena região é dominada. Pá! A Itália está quase completa. Menos essa parte. Agora, vamos dar um corte de época. Estãozinho, 1918. Fim da Primeira Guerra Mundial. Eu também vou fazer um vídeo. Essa região aqui era do Império Austro-Número, que não existe mais. E agora, ela vai se passar para a Itália e finalmente vai se unir toda. E essa é a história da Itália. Eu vou dar alguns cortes no final, mas essa é a história. Se inscreva no canal.